Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado no Bons, os noobs que também são bons, é isso aí pessoal. E Outriders volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é continuar nossa série aqui com dicas a respeito do jogo, atendendo ao pedido do pessoal que quer ver mais Outriders aqui no canal. E volto a dizer, quem manda nessa bagaça de canal são vocês. A dica de hoje diz respeito a um farm de lendárias, um farm que funciona até pelo menos o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Não sei se quando vocês estiverem assistindo já saiu algum patch e as tendências infelizmente dos patches têm sido nerfar drop de lendária. Pois bem, mas até o momento em que eu gravei o vídeo funciona e não é um farm qualquer. É um farm que te possibilita escolher qual a arma que você quer ou qual peça de armadura você deseja também ter no seu inventário. Lembrando que eu vou deixar aqui um link do Reddit que mostra que certas peças de armadura e certas armas só vão cair em expedições. Portanto é importante que vocês consultem esse link para saber que determinadas peças de armadura ou determinadas armas lendárias não virão através desse farm aqui, mas é uma ótima estratégia para você poder decidir qual a peça de armadura lendária ou arma que você quer no seu inventário sem ter que contar única e exclusivamente com a RNG do jogo. E o que precisa ser feito é o seguinte, você vai iniciar uma nova temporada de caças e também vai fazer todas as missões de assassinato. Tanto as caças quanto os assassinatos são 10 no total no jogo. Você pode reiniciar, se você já tiver feito uma vez os 10 e tiver obtido a sua recompensa você pode reiniciar a temporada de caça e reiniciar os assassinatos. Você vai fazendo aí todos de acordo com os mapas. Haverá mapas que terá missões de assassinato e caças às vezes uma próxima da outra, aqueles alvos importantes que você precisa eliminar e haverá situações em que o mapa só vai ter uma ou outra. E para que você caracterize essa dica aqui como um farm, é importante que você coloque o grau de mundo no mais baixo possível, ou seja, no 1 para fazer as 9 primeiras caçadas e os 9 primeiros alvos. Quando você for fazer o último alvo, e eu aconselho que você deixe por último o mapa que tenha tanto caçadas quanto missões de assassinato ou alvo, aí sim você coloca o grau de mundo no máximo que você puder, no máximo que você aguentar. Eu sugiro que coloque no grau de mundo 15. Aí você realiza a última caçada e o último assassinato nesse nível de dificuldade e depois retorna à cidade da trincheira para falar com cada um dos NPCs. Há uma diferença aqui entre como você vai conseguir prever que loot vem quando você entrega as missões de assassinato, os alvos, né? Porque aí você depende de alguém no seu esquadrão, essa pessoa que estiver no seu esquadrão, ela vai conseguir olhar no canto direito e te informar que arma vem. E você tem poucos segundos aí para, caso essa arma não seja a que você deseja, você sai do jogo e retorna, dando Alt F4 ou da forma mais rápida que você conseguir fechar o jogo no Xbox ou no Playstation, beleza? Então é necessário, então, para prever que arma vem no seu inventário, que arma lendária vem, que você esteja no esquadrão com outra pessoa, porque ela vai enxergar qual a arma, antes de você saber, né? Ela vai enxergar qual arma que chega para você no seu inventário. Você precisa ser rápido, caso contrário, ela já vai cair, já vai dropar para você. No entanto, para receber e escolher a peça de armadura lendária que você deseja, você vai ter que entregar as caçadas aí para o outro NPC, que fica também no barzinho, que é o Noah. Além de oferecer sempre uma bebida para você, ele é muito mais convidativo do que o outro NPC, você vai entregar os troféus de caça para ele e, depois de entregar o último, antes de você sair, é importante que você não saia, você vai ver o que ele está vendendo e aí você seleciona como se fosse vender itens e esse item que viria para o seu inventário, ou seja, uma peça de armadura, já aparece ali como um item que você pode vender. Caso não seja uma peça de armadura do seu agrado, você simplesmente fecha o jogo e aí não tem contagem de tempo, é no seu tempo. Importante é só que você não cancele o diálogo com ele, senão automaticamente vai dropar aquela peça de armadura ali. Então você observa o que ele está vendendo, seleciona para vender o equipamento, vai aparecer a peça de armadura ali e você decide se gosta ou não. Fecha o jogo se não gostar e reinicia o processo. Vai ter que abrir o jogo novamente, fazer login e voltar ao mesmo local. Volto a dizer, galera, algumas peças de armadura e armas só vão dropar em expedições e eu vou deixar um link aqui na descrição no qual vocês podem consultar que armas são essas e que armaduras são essas. Pois bem, e assim encerramos mais um guia aqui do Outriders atendendo a pedidos da galera que está gostando da nossa série aqui a respeito de dicas e essa dica é muito importante. Ela não ensina apenas um farm de itens lendários, seja armas ou armaduras, que ainda funciona, mas ensina como você pode escolher que peça de armadura ou arma você deseja. Portanto, galera, se vocês estão curtindo a nossa série aqui a respeito do Outriders e não querem perder nossos próximos vídeos nem nossas próximas lives, se não está inscrito ainda, se inscreve aí, você vai levar menos de cinco segundos. É de graça e ativando o sininho você praticamente garante que não vai perder os nossos próximos vídeos e lives, seja do Outriders, do Destiny ou qualquer outro jogo que venha aparecer aqui no canal no Bons. Posso encerrar esse vídeo antes de agradecer o meu amigo RT Streamer que está streamando direto aí o Outriders. Vou deixar o canal dele na Twitch aqui para vocês seguirem. Sigam também o Nubons que, como de costume, está na descrição. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver sido útil, não deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal no Bons. Os Nubons que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau.